E aí, pessoal? Nesta semana, a gente teve vários casos de manifestações racistas de torcidas na Libertadores, em campos da América do Sul. E muitos deles praticados por torcidas, ou por torcedores, de outros países em direção a torcedores brasileiros. A gente viu o caso do Emelec contra o Palmeiras, o caso do Boca Juniors contra o Corinthians, Universidade Católica contra o Flamengo, e no caso da Universidade Católica contra o Flamengo, teve um sinalizador que foi atirado em direção à torcida do Flamengo. Daí, se a gente voltar na rodada anterior, teve do River Plate contra o Fortaleza, e olha, deve ter tido muito mais casos ali do que eu estou falando, porque eu só estou falando alguns ali rápido, mas aí está aparecendo o vídeo toda hora agora. E acho que muitos torcedores brasileiros já ficam ligados, aquele torcedor que já fica mais na beirada, perto da torcida visitante, já fica mais ligado nisso, porque já sabe que talvez seja alvo desse tipo de manifestação. Esse tipo de prática não é exatamente novo no futebol da América do Sul. A gente já tem vários casos ali, que até alguns viralizaram tudo, de torcedores chamando brasileiros de macacos, esse tipo de coisa. A gente já viu até torcida fazendo isso, no caso, por exemplo, jogou entre Real Garcilasso e Cruzeiro, que é a torcida peruana do Real Garcilasso, ficava imitando macaco quando o Tinga pegava na bola. Mas tantos casos, no mesmo campeonato, em rodadas, semanas próximas, parece algo até mais do que simplesmente alguns torcedores que resolveram fazer para provocar. Parece algo que, de repente, circulou a informação entre alguns torcedores ali, de que esse é um jeito ali que vai deixar brasileiro, brasileiro, se você falar isso, os caras vão ficar assim. E começaram a fazer. E daí a gente chega a várias coisas, levanta várias questões ali. Primeiro, racismo existe no Brasil. Racismo existe em torcida brasileira. A gente já viu. Mas, simplesmente falar que, ah, aqui também tem como forma até de, no final das contas, não se problematizar, não se atacar tanto o problema na Libertadores, ou falar que assim, ah, que a gente também tem esse problema. Aqui tem. Temos que resolver. Mas, em alguns lugares é mais sério. Porque em algumas sociedades, em algumas culturas, vai, esse debate sobre o racismo é algo muito menos presente no dia a dia do que é no Brasil. E se aqui no Brasil, que ainda tem esse debate, há casos, mas também há uma reação muito mais clara, uma reação contrária muito mais clara. Quando acontece, tem gente que acha que é ok, tem gente que acha que é do jogo, tem gente que acha que não é tudo isso, mas também tem muita gente que bate. E até a gente já teve caso de punição. No caso, por exemplo, a punição ao Grêmio, por causa de manifestações de torcedores gremistas contra o Aranha, num jogo contra o Santos na Copa do Brasil. E quase teve, daí, né? Quase teve no Brusque e Londrina do ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, há casos aqui, mas há debate. Há debate, em algum, em um determinado momento, a temperatura do debate chegou a ponto de se tirarem os pontos do Grêmio, daquele jogo contra, do Grêmio ter perdido pontos naquele confronto contra o Santos. E como era mata-mata, você perdeu os pontos, você ficou com um ponto negativo e você não recupera e o Grêmio acabou eliminado. No caso do Brusque, não teve. Aqui no Brasil, tem um problema que acontece quando há casos desses, que, assim, há muita reclamação, mas também fica nessa coisa do clubismo. Porque o clube que, eventualmente, seria punido, muitas vezes tem interesse em combater. E ou passa pano, ou até assume, mas acha que não é justo punir dessa forma e fica aquela coisa e, daí, muitas vezes, as autoridades não tomam as devidas medidas. Agora, nesse caso da Libertadores, da Sul-Americana, é um ataque, todo ele voltado a clubes brasileiros, a torcedores brasileiras. Então, pelo menos, neste caso, você consegue se desvencilhar do clubismo. E, assim, putz, deixar o clubismo acima do racismo é um absurdo, mas acontece, né? Mas, neste caso, não. Neste caso, todos os brasileiros, todos os clubes brasileiros têm sido alvo, ou quase todos. Então, poderia haver uma união, neste caso, uma união dos torcedores, dos clubes, da CBF, para começar a exigir. Exigir punição, óbvio. Exigir que as autoridades e o futebol da América do Sul tratem esse assunto com mais seriedade, porque, apesar de tudo aqui no Brasil, se trata com mais seriedade do que em outros lugares. Apesar de todos os problemas que a gente tem, aqui ainda é menos ruim do que em outros lugares, aqui na América do Sul. E a Argentina é um exemplo claro. Então, para que isso se ataque e para forçar esse debate a entrar no dia a dia da imprensa de outros países, da sociedade de outros países, para eles entenderem isso, para entenderem o que significa esse gesto, que muitas vezes é tratado por eles, por alguns desses torcedores, como algo menor. E aí que eu estou falando, não estou falando que todos os argentinos são racistas, estou falando que esses que praticam são. Os que ficam em volta rindo também são. Mas não são, claro, mesmo se procurar em redes sociais, mesmo quando saem notícias na imprensa argentina, por exemplo, ou na imprensa equatoriana sobre esse caso, tem muita gente lá falando que é um absurdo, esse nosso país é muito racista, é um absurdo como a gente não trata isso com mais seriedade de tudo. Claro que tem, mas alguns são. E no dia a dia, esses assuntos são tratados com menos seriedade ou com menos intensidade do que deveriam. Então, há uma hora que o futebol brasileiro podia forçar um pouco isso. Chegar e forçar, cutucar, provocar. E não só eventuais punições da Comebol, mas que os clubes desses países também, o River Plate fez um comunicado nas redes sociais contra os torcedores lá que atiraram banana, o cara lá do vídeo foi punido, mas no final das contas ele foi banido do Monumental de Nunes por seis meses apenas e pronto. Não foi uma punição também muito pesada. Teve um pouquinho, mas foi pouquinho. Não, tem que ser mais sério. Tem que ser algo que, para fazer, a punição tem que ser. Tanto a punição que vem eventualmente da Confederação, mas a punição que o próprio clube tem que fazer tem que ser algo que os torcedores comecem a entender a gravidade disso que está acontecendo. A gravidade desses atos. E isso não acontece. Tem que forçar. Por exemplo, até ontem à noite, estou gravando isso na sexta de manhã, até ontem à noite, o Boca Juniors não tinha se manifestado em relação ao torcedor dele, que imitou o macaco na Neoquímica Arena no jogo contra o Corinthians. O cara foi preso. Preso não, né? O cara foi levado para a delegacia, depois foi solto, né? Pagou a fiança. Inclusive, no caso, estava mal explicado sobre como a fiança dele foi paga. Depois ele ainda ficou postando nas redes sociais, tirando sarro, zombando do que fez. No final das contas, talvez ele tenha se sentido mais incentivado que ele se achou o espertão, porque ele ofendeu a torcida brasileira, ofendeu os negros como um todo, e ainda não aconteceu nada com ele. Isso aí estava voltando para casa. Ele, além de tudo, deve ter se sentido um malandrão. E o Boca Juniors não se manifestou. Tem que cobrar, tem que ir em cima, tem que chegar ao Boca. Você não vai falar nada, não? Você vai deixar que o torcedor seu pratique isso? Você vai deixar esse cara impune? Esse cara tem nome, esse cara tem um perfil dele na rede social que todo mundo sabia qual que era. Vai deixar? E fica cutucando. Fica cutucando no Equador por causa do Emelec, no Chile por causa da Universidade Católica, os torcedores que fizeram isso. Até que os clubes comecem a tratar isso com mais seriedade. Não é entrar com uma faixinha no gramado, o time entra e... Somos todos contra o racismo, não ao racismo. Não é isso, entendeu? É ter punição mais séria. Claro que o futebol brasileiro tem que praticar isso aqui dentro também. Tem que praticar isso. Tem que punir o torcedor que faz isso. Tem que ter mais energia para identificar esses torcedores. Muitas vezes esses torcedores são identificáveis e o pessoal dá migué para fingir que não aconteceu. Tem que punir. Eventualmente o jogador que faz também tem que ser punido. Ok? Tudo isso tem que acontecer. Mas... Aqui internamente, por causa dessas coisas de clubismo, o time vai ficar com medo de perder ponto, por exemplo, por causa disso. Então vai ficar... Fica fingindo que não acontece. ou vai tentar passar pano, ou vai tentar transformar apenas em multa. Agora, nesse caso de Libertadores, é generalizado. E não é só os clubes que têm pedido. As torcidas também poderiam. E até vejo um pouquinho um indício disso já começando a acontecer. Dos torcedores brasileiros começarem a se juntar e também eles se manifestarem. Só para fazer barulho. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Tem que chegar e ficar filmando. Tem que chegar e constranger. Tem que fazer isso. Tem que constranger esses caras. E as autoridades têm que seguir. Tem que pressionar as autoridades para tomarem providências. Tem que pressionar os clubes. Por exemplo, teve notícia do torcedor do Corinthians que foi testemunha, no caso do racismo do torcedor do Boca, que estava descontente com o tipo de atendimento que o Corinthians... De acompanhamento que o Corinthians deu. Acompanhamento jurídico que o Corinthians deu naquele momento. Naquela noite. Quando todo mundo foi para a delegacia, o cara foi como testemunha do ato. Então tem que todo mundo ficar muito em cima. Não, não. Tem que ser questão de honra isso. E tem que tratar isso como... Eu já falei até em outro vídeo. Tem que tratar isso como uma agressão. E um jeito de eventualmente diminuir isso, como eu já falei, é, por exemplo, no caso de atirar objeto no gramado. Como é que se diminuiu muito isso no futebol brasileiro? Ainda acontece, mas se diminuiu muito o ato de atirar objeto no gramado. Foi quando as autoridades do futebol, o STJD da vida, CBF, começaram a criar a política de se você conseguir identificar o sujeito que fez aquilo e separar esse cara e daí a polícia vai lá e prende o cara, faz o que for com o cara, se você identificar o sujeito, não acontece nada. Se o sujeito não for identificado, o clube é punido. Por que não com racismo? Porque daí, quem está em volta, vai falar, não, ô, ô, esse cara aqui está chamando os outros macacos, esse cara, ô, 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 segurança, ô, policial, vem cá, este cara aqui, entendeu? Porque é o que acontece quando alguém atira objeto no gramado hoje aqui no futebol brasileiro. Se alguém atira, todo mundo em volta, vamos perder mano de campo, e vai lá e identifica o sujeito e separa o cara e dá para as autoridades. Mesma coisa, parou de acontecer ou diminuiu muito, muito, muito. Para quem não lembra, até os anos 90, era muito comum você atirar objeto no gramado contra time visitante, algo que ainda é comum na América do Sul, mas no futebol brasileiro, diminuiu demais isso por causa dessa prática. Por que não adotar esse tipo de coisa com racismo, agora internamente? Externamente, para o resto da América do Sul, os torcedores brasileiros, os clubes brasileiros, deveriam se unir, deveriam se unir para exigir mais, ficar em cima, cobrar postura, cobrar atitude, cobrar que esse tipo de coisa seja mais debatido, que esse tipo de informação chegue lá, porque, aparentemente, em algumas sociedades, o racismo é tratado como algo folclórico, algo menor, uma agressão menor, talvez porque, em alguns lugares, as vítimas desses atos não tenham tanta voz, não consigam se manifestar tanto, explicar ou falar o quanto aquilo agride, e daí isso permanece. Mas não pode, o futebol da América do Sul, o futebol brasileiro, não tem espaço para isso, e não deveria permitir isso. E agora, como surge algo que parece até orquestrado, algo que, de repente, vários torcedores ali chegaram, um jeito de chegar e deixar os brasileiros assim, chamam os caras de macaco. Então, que essa resposta venha, porque não pode, o futebol da América do Sul, não pode deixar que esse tipo de prática vire, opa, é uma coisa que virou costume no futebol, porque daqui a pouco, isso está começando agora, mas se bobear, vamos ver na próxima rodada da Libertadores e da Sudamericana, o que vai acontecer, naquele setorzinho ali, que fica bem na divisa entre torcida, visitante e torcida mandante, quando tiver jogo de clube brasileiro, se não vai, e se não começa até a crescer. Tá bom? Mas isso, então, se você gostou do vídeo, dá joinha, dá um joinha para baixo, se inscreve no canal, aqui dentro do Brasil, clica no sininho para receber a notificação, salva a playlist, está com livro, se quiser ver os outros comentários, até fiz um vídeo aqui, sobre, até, a relação agressiva que o torcedor, tem tido com o futebol, no Brasil, principalmente no mundo inteiro, mas no Brasil, ali por causa de alguns casos do começo do ano, se dá para achar lá, e se você gostou do vídeo, pode pegar aqui, compartilhar aqui de baixo, compartilhar com os amigos, WhatsApp, na rede social, tá bom? Tchau, tchau.